Joana tem dois cortes preferidos de carne suína. Corte de porco, eu compro pernil, faço ele picadinho, né? E tempero bastante. Primeiramente eu passo uma água quente. Aí tempero bastante, deixo fritar, depois põe água e deixo bem cozidinho. O lombo, quando eu faço inteiro, eu tempero de um dia para o outro, né? Deixo marinar, depois põe no papel alumínio, põe para assar, depois eu tiro o papel, como com arroz, uma delícia. A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos está incentivando a venda e o consumo deste tipo de carne no Brasil e conta com o apoio de supermercados e açougues. A expectativa nossa é muito grande. A gente espera atingir todas as metas de compra, de venda da carne suína. A gente espera atingir mais de 200% do crescimento nesse período do dia 1º até o dia 19. Pelo menos 70% dos brasileiros consomem carne todos os dias. E aí, se a gente está falando de carne suína, vou trazer algumas informações. Em 2010, aqui no nosso país, o consumo de carne suína era de, em média, 13 quilos por pessoa. Em 2022, passou para 20 quilos por pessoa. A expectativa é que no final do ano de 2024, esse número suba um pouquinho mais, ficando ali na média de 22 quilos por pessoa por ano. A carne suína, ela vem crescendo muito ao longo dos anos. Se a gente for pegar e fazer uma retrospectiva histórica, lá em 2010, o brasileiro consumiu em torno de 13 quilos per capita. Hoje, a expectativa para 2024, já são de 22 quilos. Então, assim, por mais que pareça pouco, é uma representatividade enorme em toda a cadeia suína, principalmente em relação à produção suína como um todo mesmo. Acreditamos que hoje o consumo esteja na casa dos 22 quilos per capita por pessoa, durante o ano, né? A carne suína ainda é super prática. Dá para fazer usando forno, a airfryer, bem fritinha. A gente faz umas promoções, igual o pernil, de R$19,99 a gente consegue fazer por R$14,99 sem pele. A suã, que é uma parte ali que tem bastante carne, vai um pedacinho do filé mignon, que dá para fazer também fritinho com mandioca, que é uma delícia. Também a gente consegue fazer um desconto de R$5,00 no quilo. Tiago explica que um dos fatores que colaboram para o aumento no consumo da carne suína é a qualidade, que melhorou muito nos últimos anos. Hoje a base alimentar de suína é praticamente soja e milho. Para você ter noção, para a gente entrar numa granja hoje, a gente precisa tomar banho, lavar o cabelo, vestir um uniforme próprio. Então assim, a gente vê um controle em relação à biosseguridade, a manejo, a sanidade e a nutrição desses animais extremamente rigorosos. No açougue do Rafael, o que os clientes mais gostam é da costelinha. Compra para fazer frita, compra para fazer assada também, às vezes com a pele, aí vai, assa, deixa aquela pele bem pururuca, fica bacana demais.